Música Vamos fazer o último corte aqui então É isso né Malu? É isso Samir, tá pronto Tá pronto né? Que nervoso Samir Adorei a experiência Samir, muito obrigada por essa chance Peraí, ela não tá super escura? Não Vou ficar aqui embaixo Vai, vai Não, mas o senhor pode chegar a qualquer hora que eu vou estar lhe esperando na porta do prédio Aí pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar muito satisfeito, sabe? Porque a rua é linda Tem até um colégio pra criança pequena Que o meu colega, outro corretor que esteve com o senhor no apartamento da Timóteo Ele disse que tem muitos artistas com os filhos aqui Ai, e tem também aquele restaurante muito fino aqui ao lado, sabe? Um todo do tijolinho O senhor deve frequentar, não é? Música 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 Oi Inês Música Cheguei, cheguei, mas Cara, eu estou atrasadaço, acho que a mulher se mandou Ela se mandou, não está mais atrasada aqui, não é possível Agora não sei se eu olho o apartamento, se eu dou uma volta O prédio legal De repente o porteiro tem a chave Amigo Por favor, eu vou dar uma olhada e te ligo depois Beijo, tchau Eu vim dar uma olhada no apartamento que está à venda, o 401, não é isso? Bom dia, amigo Bom dia Me dá uma olhada no apartamento que está à venda, o 401, não é isso? Ah, claro, eu sou o Thiago Laceda, cara Sou eu mesmo Pô, tu é o Thiago Laceda, rapá Beleza, velho Eu adoro você, rapá, sou teu fã, cara É, rapaz, é, valeu Então, eu maquei com uma corretora Tu é grande pra caralho, rapá É, um pouco, né? Pô, é muito alto Então, eu precisava saber se o pessoal consegue me receber lá em cima Para eu dar uma olhada no apartamento Pô, grande artista você, sabia? Obrigado Tu é artista mesmo? Sou, sou, estou aí Então, então chora Né? Como é que é? Chora Pô, meu irmão, que papo é esse, cara Ai, Thiago, psss Leva mal, leva mal Pô, sou seu fã mesmo Mas aí, passa o celular aí Cadê o celular? A gente está passando aí, estamos devastando o prédio todo Pô, tu está de sacanagem, meu irmão E a gente está aqui desde sete e meia da manhã Mas a gente já está saindo fora Beleza, relax Me acompanha Me acompanha, cadê a carteira? Cadê a carteira? Pô, vinte mil Me acompanha, me acompanha Pô, está com essa barba grande, rapá Vai fazer Jesus Cristo? Sei lá Vai fazer de novecentos? Pô, maluco, aí tu ficou bemzão de Jesus, cara É, foi assim Tu ficou bonito, rapá Botou o que no cabelo? Nada, foi uma peruca mesmo, mano Foi peruca? É Pô, parecia natural Parecia você mesmo, rapá Isso aí é antigo, né Porra, cara, tu é flamenguista? Sou, graças a Deus Porra, graças a Deus mesmo Que se tu fosse bacalhau já tinha te apagado Sacanagem, sacanagem Tu acha que eu vou pagar Thiago Lacerda, rapá? Hein? Você é meu fã, rapá É, mano Você é meu fã ou não é? Isso aí Isso aí Pô, sei lá, eu acho que é azul Pô, que pilotiza, né? Não, porque tem o olho que pilotiza, rapá Ai, putada Vocês estão com a sorte do caramba Olha o que eu trouxe aqui Thiago Lacerda Aí, vamos bater palma pro artista, gente Vamos bater palma pro artista Aí, não tem animador de festa infantil? Hein? Thiago Lacerda é o nosso animador De sequestro relâmpago Moçada, aí A coroa ficou toda oriçada, Thiagão Senhora, deve ser a corretora Muito prazer Prazer Vamos parar com esse papinho Para com esse papinho Quem manda aqui sou eu Tá ligado? Todo mundo quietinho, valeu? Valeu? É isso aí, Thiagão Vem parar Ah, fala sério Essa aqui é a última Gilou carne nova no pedaço, hein? Pô, tu deu um maior azar, minha filha Parecendo até o Thiagão Chegou no finalzinho Chegasse um pouquinho depois Tu ia perder o assalto Hein? Aí, galera Cara, tô vazando Vocês marcaram a minha cara? Marcaram a minha cara? Pois é Eu marquei a cara de cada um aqui Se me denunciar Eu apago geral Não é não, Thiagão? Sei lá Grande Thiagão Finaliza aí, vamos lá Valeu Gente, eles já estão indo embora Já vai terminar, não precisa ficar nervosa Aaaaaaah 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 Tá terminando, gente Eles estão indo embora Não precisa ficar nervosa Fala aí, portaria Com emoção, sem emoção Parai Calma aí, calma aí Sacanagem, rapaz Aí Tua roupa tá lá na casa de máquina Naqueles 20 minutos Tu passa lá e pega e libera a rapaziada Valeu Aham Fui Calma, calma, já acabou Obrigado, cuidado Isso, sem pressa Calma, gente Vamos lá Vai, 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 vai embora Vamos devagar Ah, meu Deus do céu Passa, passa, passa Vai, vai, vai Pronto, meu Deus do céu Acabou, acabou Porra, Zé Como é que cê deu esse mole, Zé? Olha aqui, você Você não quer ver um outro apartamento? É aqui pertinho, sabe? Se você... Se não for muito tarde pra você Pois é... Você perdoa, eu posso chamá-lo assim de você? Posso? Não tem problema, não? Nenhum problema A senhora não pode me chamar de você Não tem problema nenhum E a gente pode sim ver o outro apartamento Afinal de contas, a vida segue Não é? É verdade Ó Eu acho melhor nós irmos andar antes que eles terem Eu prefiro Eu também prefiro Por favor, pronto Um plástico Um plástico Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.